Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez é isso amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo Se vocês gostando do vídeo podem dar aquela moral, dar o likezão aí Que vai ser de grande ajuda para o desenvolvimento do nosso canal galera Eu venho com o vídeo aí, dar um pouco de dica, alguma orientaçãozinha Para quem trabalha com reta escavadeira, entendeu? E vai cortar material ou vai juntar material, tá? Eu estou com barro aqui, acumulado, um material de escavação Só que aqui, esse material foi depositado em cima do outro E a gente começou a juntar ele, eu comecei a juntar E eu vi um pouco de dificuldade, em vez do material estar soltinho, ele está úmido Aí o que aconteceu? Ele compactou galera Para vocês verem aqui ó, que o barro está compactado Eu estou cortando com a máquina, tá? E o que a gente deve fazer nesse momento? Quando vocês forem carregar um material ou cortar um material Tanto virgem, tanto material que vocês achem que ele esteja compactado aqui no solo, tá? Vocês coloquem primeira marcha na reta escavadeira Nunca trabalhe de segunda Por quê? Você pode forçar o maquinário Pode forçar o pacote da marcha Você pode queimar os discos do pacote Das marchas da retro, né? E pode trazer prejuízos A empresa E você pode ficar parado com o equipamento Porque o equipamento vai estar quebrado E você não vai ter serviço Não tem outro equipamento para você trabalhar Tá galera? É uma dica aí, primordial para vocês aí Porque vocês entrando no material úmido E compactado Igual esse aqui Se vocês colocarem segunda marcha Vocês vão forçar muito o equipamento Tá galera? É porque eu vejo Na importância de passar essas dicas para vocês Porque nem todo mundo tem esse conhecimento Ah, vou meter uma segunda marcha Fulano trabalha assim Ciclano trabalha assim Beleza Beleza Não critico ninguém Mas é uma dica principal Que eu dou para vocês galera Material compactado Tipo assim A máquina passou em cima Fui tombando esse material Fazendo um monte mais alto Com a reta escavadeira Você sabe que com a reta Não dá para fazer um monte alto Só se vocês fizerem uma rampinha E for jogando material por cima Né? E conforme você vai passando O material úmido Ele vai compactando E vai criando aquela resistência Tá? E por isso que eu estou passando para vocês Porque na hora De forçar o equipamento Até o dono vai olhar Pô cara Você está forçando equipamento demais Qual marcha você está? Assim Não Eu sou profissional Beleza O cara pode ser profissional Mas o cara pode ter esquecido Que está trabalhando de segunda Tá galera? Só uma dica Espero que vocês gostem Dessa dica Tá? Eu estou com a 2008 aqui Estou fazendo esse Servicinho aqui Dentro da empresa mesmo Juntando isso aqui E resolvi fazer o vídeo Que eu achei de grande importância Passar para vocês Valeu? Espero que vocês gostem Espero que vocês me entendam E compreendam Essas dicas assim Que são É pequena dica? É Mas com uma pequena dica Dessa daí Você pode salvar uma caixa de marcha Do seu equipamento Você pode Deixar de forçar o equipamento Tá galera? Galera Eu ia parar o vídeo Estou completando aqui Tá? Só para Uma dica para vocês também Todos os materiais Que vocês pegarem Compactados Assim Bem Bem duro Eu comecei a cortar aqui agora Já mexi aqui Vocês sempre Peguem de quina Tá? A metade da caçamba Sempre a metade da caçamba Tá? Ou menos até Para vocês poderem cortar Melhor Tá? E ter Mais velocidade Para cortar Aqui o material Porque vocês Se vocês entrarem aqui No meio do material Com a concha aqui Vocês irão forçar O equipamento Tá? Irão forçar a caçamba E não irá cortar Vocês vão pegando de quina De meia e meia caçamba aqui Para retirar Aí vocês conseguem Cortar Até mais rápido Tá galera? Espero que vocês gostem Tá? Vou dando aquele likezão aí Eu agradeço demais Essas pequenas dicas Que eu tento passar para vocês Para tentar orientar E ajudar vocês Da melhor maneira possível Olha galera Um forte abraço aí Do seu amigo Carlos Maggioli Tamo junto hein? Tchau Tchau Tchau